Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenha Tô Na Mão. Hoje a resenha é bem rapidinha sobre a linha Banho de Creme Antiqueda da BioStratus. Essa linha conta com jaborangi, alecrim, quilaias, vitaminas do complexo A, B e E. Ela promete ter 3 minutos milagrosos, ou seja, uma máscara de ação rápida, não tá focando aqui na câmera. Pronto, focou. E aí promete também ajudar no crescimento saudável do cabelo. O interessante dessa máscara, pessoal, é que ela é super recomendada por vários youtubers que dizem que ela é uma super hidratação nacional, então eu tava super ansioso pra conhecer. E o que é interessante é que essa linha Antiqueda, ela promete que ela é boa pra aplicar no curo cabeludo. Olha só, ela fala aqui que após lavar os cabelos, aplique o creme massageando da raiz até as pontas. Para intensificar o tratamento, use vaporizador, touca de hidratação ou toalho humedecido em água quente. Deixa agir por 3 a 5 minutos, sem chave. Recomendo-se o uso combinado com outros produtos da linha Jabara de Antiqueda. Percebe que esse produto, ele é recomendado pra massagear na raiz? E isso vira uma contradição, pessoal, porque quando a gente vai ver aqui a composição dele, ela tem parafina líquida na composição. Não é um produto liberado pra Noilopoo, e eu não indicaria aplicar no curo cabeludo, pois a parafina dá um peso no curo cabeludo que não é muito interessante. E eu sinto esse peso, tá? Não é só por conta da composição, não. Quando eu aplico assim, massageando esse produto no curo cabeludo, eu sinto que ela dá uma pesada no curo cabeludo, mesmo meu curo sendo mais seco, e eu não achei interessante dar um pouquinho de coceira também, aplicar ela com esse sentido, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o resultado. Será que essa máscara realmente é uma hidratação pura de muita qualidade? Olha só a consistência dela, gente. Ela tem essa consistência bem levinha, você consegue perceber que é uma máscara de hidratação mesmo. Ela não tem óleos na composição, ela não chega a brilhar. É um produto molinho também, bem suave. O cheiro, a fragrância eu acho gostosa. É uma fragrância, assim, também bem suave, que lembra cremes mais antigos, tá? E, gente, no meu cabelo não funcionou. Esse produto, na verdade, deixou meu cabelo bem ressecado, tá bom? Comparando, por exemplo, com produtos mais baratos, produtos da Scala, eu tenho mais condicionamento e mais hidratação com os cremes da Scala do que esse biostratos anti-quedra. Também é importante a gente salientar que esse produto aqui é bem caro, ele custa na faixa de R$25, então não teria como eu aprovar ele aqui no canal, tá bom, pessoal? Pelo menos no meu tipo de cabelo ele não funcionou. O que é interessante é que os ativos que tem na composição desse produto, principalmente o alecrim, são comprovadamente anti-queda. Então os ativos naturais são interessantes, a proposta do produto é interessante também, mas no meu cabelo não funcionou. Eu queria saber a opinião de vocês, pessoal. Se vocês já testaram o biostratos anti-queda, deixe aqui nos comentários para que a gente possa fazer uma resenha coletiva sobre esse produto. Quero saber se vocês tiveram efeito também anti-queda com esses produtos. Eu não me arrisquei a comprar o shampoo da linha, porque eu já vi várias resenhas falando que é um shampoo transparente, ultra limpante, que resseca muito o cabelo. Resolvi comprar somente a máscara, não por conta do efeito anti-queda, mas sim porque me prometeram que ela seria uma excelente hidratação, mas no meu cabelo ela não funcionou, tá bom? Lembrando que isso vai variar de cada cabelo. No meu cabelo o resultado não foi muito bom, mas isso não significa que nenhum de vocês pode ser um resultado diferente. Se teve um resultado diferente ou igual, deixe aqui nos comentários para ajudar outras pessoas que estão procurando sobre essa linha anti-queda da biostratos, tá bom, gente? É isso. A minha experiência não foi muito positiva com essa linha e eu quero saber a opinião de vocês. Já testaram a anti-queda da biostratos? É a linha de diabo arandir. Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.